Ela que acabou sofrendo aí uma facada. Vamos acompanhando aqui, nessa confusão danada. Desmaiou ou morreu? Pessoal, agora nós estamos aqui na delegacia regional, onde as duas da confusão, ali na BR-316, vão ser apresentadas. Nós já estamos aqui na delegacia regional acompanhando, neste momento, a apresentação da Maura e também a sua oponente, né? Que travaram uma briga ali na BR-316. Vamos acompanhar aqui. Olha a Maura aí, meu filho, já está aqui dentro da viatura. Ela que acabou sofrendo aí uma facada. Vamos acompanhando aqui, nessa confusão danada. Desmaiou ou morreu? Vamos ver aqui, ó. O pessoal está tentando acordar ela aqui. Será que ela bateu as cumbucas? Vamos acompanhar aqui. Pessoal da polícia militar aqui, está respirando, está respirando, está viva. Vamos acompanhar aqui o trabalho da polícia aqui. A Maura vai sair aqui de dentro do carro. Será que ela está passando mal ali? Não sei. Vamos acompanhar aqui, ó. O trabalho da polícia. Ela foi levada para o hospital. Eu acho que ela está tendo alguma coisa ali, porque está vomitando ali. Está. Então deve estar. Olha a Maura aí, ó. A Maura que foi, se envolveu aí na confusão. Confusão ali na BR-316. Vamos acompanhar o pessoal da polícia militar. Aí a dificuldade para sair a Maura. Ela está fingindo ali que está desacordada, né? Não sei. Vamos acompanhando aqui, tentando acordar. Segundo ela, está dizendo que está desmaiada. Vamos acompanhar aqui. Como você acompanhou a chegada da Maura desacordada aqui na delegacia, uma equipe do SAMU foi acionada. Você acompanha aí a chegada da equipe do SAMU, que vai atender a Maura, porque ela está desacordada. Desacordada aí, meu amigo, ninguém sabe o que aconteceu. O certo é que as informações é que ela sofreu algumas facadas mais superficial, nada grave. Mas ela começou aí a babar, começou aí a desmaiar. E nesse momento a equipe do SAMU foi acionada e já está aqui na delegacia para atender a Maura, né, meu filho? Para atender a Maura mediante aí toda essa situação que acabou acontecendo, nessa confusão danada que ela acabou se envolvendo aqui nessa noite, né? E aí nós vamos acompanhando o trabalho dos profissionais do SAMU, né? Que vai atendendo aqui a ocorrência, né? Da Maura, que acabou se envolvendo aí nessa confusão e acabou ficando aí ferida, né? E agora ela foi conduzida aqui para a delegacia porque ela estava com uma faca e tentou matar a sua oponente, né, essa mulher que você vê nas imagens de camisa vermelha. E aí por esse motivo ela foi levada para o hospital para ser atendida e agora a Maura está aqui na delegacia e uma equipe do SAMU foi acionada para atender a mesma mediante toda essa situação e toda essa confusão que acabou acontecendo nessa noite envolvendo aí a Maura e a sua oponente aí nessa confusão aí da BR-316, uma tentando matar a outra, confusão danada, que ninguém sabe o motivo e nem o porquê, mas as informações que as duas tinham uma rixa. E por conta dessa rixa aí, uma tentou matar a outra nessa noite. E aí A equipe do SAMU neste momento vai ter que encaminhar a Maura de volta para o hospital. Nós vamos acompanhando a movimentação aqui na Delegacia Regional de Polícia. Ela aparenta estar desacordada e por esses motivos não pode ficar aqui na Delegacia, então ela vai ser levada para o hospital. Nós vamos acompanhando aqui o trabalho do pessoal do SAMU, que foram acionados justamente para atender aqui a essa ocorrência. E nós vamos acompanhando aí que a Maura vai ser encaminhada mais uma vez para o hospital. Uma confusão danada ali na BR-316, próxima rodoviária, onde a Maura acabou sofrendo alguns golpes de faca superficial. Assim a gente informou aí o pessoal da equipe do SAMU, né? Que a respeito aí da situação da Maura, né? Você está acompanhando aí a Maura, né? Que neste momento vai ser levada para o hospital depois de uma confusão danada ali na BR-316, onde a Maura acabou sofrendo aí um golpe de faca superficial e também tentou matar uma sua oponente, né? Numa confusão ali da BR-316, acompanhando aqui na Delegacia. A Maura que já se envolveu em outra confusão essa semana, onde acabou aí... Vamos acompanhando aí, pessoal. Confusão, continua aqui na Delegacia. E aí a Maura agora desacordada. Nós vamos acompanhando o trabalho da equipe do SAMU, que vai levar ela para o hospital. Vamos acompanhando aqui. Deixa eu passar aqui para você acompanhar com a gente as informações. Doutor, ela está desacordada aí, doutor? Está um pouco rebaixada. Doutor, o que foi que aconteceu aí? E aí vai ter que levar para o hospital de volta? Sim, vai ter que levar de volta. O que foi que aconteceu, doutor, com ela? Foi uma lesão por arma branca, superficial, não chegou a atingir esteticos profundos. Ela está mesmo mais alterada por conta da droga, né? Da droga, né? Como informou aí o médico do SAMU, a Maura continua aí desacordada, possivelmente por conta da quantidade de droga que ela ingeriu. E ainda também por conta da toda a confusão aí, o autoemocional. E nesse momento ela vai ser levada de volta para o hospital, já que ela continua desacordada. E segundo o médico, aparentemente, pode ser o efeito aí da quantidade de droga que ela pode ter ingerido. A situação é essa aí, meu amigo. Vai ter que ser levada de volta para o hospital. A Maura, nessa confusão danada, ela que já se envolveu em uma outra confusão essa semana, denunciou aí o padrasto, né? Que seria o seu esposo, por estupro, né? Há quem diga que ela estaria mentindo, né? Para poder o cara continuar com ela. Meu amigo, é confusão para todos os lados. Olha aí, pessoal, aqui no balcão da delegacia, a faca que foi utilizada aí pela Maura, né? E a segunda faca aí que se envolveu também nessa confusão danada era tanta faca, meu amigo, que a gente se perdia dentro dessa confusão aí. E aí a polícia conseguiu apreender essas duas armas brancas que estão sendo apresentadas aqui na delegacia. E como você viu aí, a Maura continua caída aqui e vai ser levada de volta para o hospital. A equipe do SAMU já está aqui atendendo a mesma.